Conceda a palavra o ilustre deputado de Gonzaga, patriota PSB Pernambuco. Senhoras e senhores deputados, ano de eleição é um ano que a gente trabalha muito, mas às vezes não produz muito. Eu quero fazer um apelo aqui aos senhores deputados para algumas coisas que tem aqui que a gente não pode deixar para o ano. Como por exemplo, o piso dos agentes comunitários de saúde e endemias. Está aí, o governo sinalizou, mas a gente tem que votar. Não dá mais para sustentar um agente comunitário de saúde e endemias recebendo praticamente um salário mínimo. A outra coisa que a gente tem que ver aqui, urgente, é a votação do 275, que são as mulheres policiais, ferroviárias, rodoviárias, federais, civis também. E por último, a gente tem que votar o veto da criação de novos municípios para o Brasil. Deram uma enrolada aqui, presidente, quando vieram com a conversa do novo projeto do relator, que vem do Senado, que numa semana está pronto, que não está pronto coisa nenhuma. E quando chegar aqui na casa, numa semana não, um ano, Valdir Colado. A gente tem que resolver isso. O veto é para se votar. Uma pesquisa aqui mostrou que mais de 70% dos senhores e senhoras deputadas e deputadas estão a favor de que volte para os estados a criação de novos municípios. E como é que a gente tem essa grande maioria aqui e não vota? E com certeza o Senado depende também de um trabalho nosso para que o Senado possa derrubar esse veto. A presidenta da República não está muito preocupada com isso, não. Ela vetou porque o Ministério da Fazenda disse que vete e ela vetou. Mas ela própria sabe, deputado Inocentes, que é importante que a gente retorne aos estados a criação de novos municípios no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.